Pessoal, hoje é domingo, 7 de outubro, são 5 e pouca da tarde, acabou a eleição já aqui no Rio, acabou no Brasil inteiro, né? Bom, eu não sei que tem algum local que tenha problema de fuso horário, não sei se tem ainda no Brasil, deve ter lá Rondônia, alguma coisa assim. Bom, e como já era previsto, as pesquisas de boca de urna estão dando o Eduardo Paes como reeleito à Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso era perfeitamente antecipado em função que o Eduardo Paes não tinha um índice de rejeição forte, né? E fez um governo aí que não foi pego em nenhum escândalo. Se o Paes tivesse aparecido naquelas fotos lá daquele restaurante no hotel de Paris com o guardanapo na cabeça, bom, aí ele perderia, não iria nem para o segundo turno junto com o outro, tá? Mas o Paes conseguiu se desgrudar, apesar de ser um parceiro forte do Sérgio Cabral, ele não conseguiu que colasse nele, adesivasse nenhum dos episódios de lá, apesar das empreiteiras do Cavendish também fazerem negócios com a Prefeitura. Bom, eu rodei um pouco na Zona Sul, na Zona Sul o Freixo tem uma votação significativa, tá? Eu não sei o que faltou para o Freixo. Para o Freixo avançar um pouco mais, o Freixo está dando 26% nas urnas. Eu acho que, pô, é considerável para um camarada que não tem nenhuma tradição política aí e tal, né? E deixou para trás pessoas centenárias aí, como o pessoal do Garotinho, do César Maia e tal. Bom, a surpresa em São Paulo é que o russo humano não vai para o segundo turno, cara. Eu achava também um absurdo, o russo humano é de um partido nanico e um partido que é conhecido como um partido fisiológico, né? Um partido de... é, partido de aluguel, né? Partido do Severino lá, aquela tradição dele lá, né? Por aí. Então, era estranho que o russo humano possivelmente tenha tido uma eleição desse porte, apesar de não ir para o segundo turno, em função do que ele conseguiu de exposição na televisão e tal, né? Até hoje, eu sou contra essa coisa de TV alavancar carreira política. Pô, isso me cheira mal, rapaz. E no Paraná também o Ratinho Júnior. Isso é outro absurdo. Também parece que ele iria ganhar no primeiro turno e parece que vai para o segundo turno, com uma votação significativa, mas... Mas, é... Não ganhou, não ganhou no primeiro turno, tá? Então, aqui no Rio está definido. Os resultados de boca de... de pesquisa de boca diurna, normalmente acertam em cheio. Mas, já aconteceu em São Paulo, eu acho que foi no episódio da Herondina. Herondina, né? Do... Ou do Jânio Quadros. Eu não lembro bem, porque... Política de São Paulo, a gente acompanha mais ou menos ao largo, né? Mas, teve um negócio lá, né? Eu acho que foi Herondina, FHC ou Jânio Quadros. Foi um troço desse. Quem é de São Paulo tem uma lembrança mais nítida disso aí. Tá? É... Eu estou voltando do Meier, fui deixar uma passageira que voltou no catete e retornou para o Meier. Ela já foi moradora do catete. Olha o Maracanã em frente, ó. Maracanã. As obras estão indo aí. Bom, aí eu fui levar minha passageira no... No Meier. Subúrbio, cara. Pô, é tudo bem, né? Você acaba se adaptando ao lugar que você... Né? Você vive e tal. Até porque, né? Não tem jeito, né? E acaba até gostando. Mas me dá um mal-estar subúrbio, rapaz. Não sei porquê. Eu vou pegar um passageiro aqui. Assim como locais bucólicos de... Puta merda. Espera aí. Como locais bucólicos de... Solta aí, meu chão. Desculpa. É porque se não soltar, ele prende ali. Entendi. Eu tinha soltado. Eu vou pegar uma corrida muito curtinha. Não, vamos embora, vamos embora. Muito atrasado. Vamos embora. Você trabalha no Maracanã, não? É, Maracanãzinho. Ah, tu faz Maracanãzinho. Sai do Maracanãzão e põe pro Zinho? Maracanãzinho, é. Você trabalha em preiteira, não? Não, não, não. E é da turma do Cavendish, não? Não. Se não, eu tava andando em helicóptero, né? Porra, porra. Tá indo trabalhar? Ah, tá indo trabalhar em eleição. Esse canto aqui dá? Eu não sei qual que é o portão de entrada. Isso aqui, eles não... Entrada e saída que veículo. Eles fecham e tu fica sem saber... Será que dá a entrada? Vamos entrar. Não, o caminho é esse. Só não sei se tá aberto. Que eles botaram esses tapumbis aqui. Entendi. E nenhuma indicação se... Tinha uma entrada ali na frente. Não, o Maracanãzinho é ali mesmo. Pois é. E tem alguma coisa de apuração no Maracanãzinho? Tem, não. Eles expulsaram pra cá tudo que foi aprendido. Ah, tá. Você trabalha no TRE? Não, eu trabalho com a imprensa. Ah, com a imprensa? É. Qual a mídia? Cultura Prez, é de São Paulo. Ah, é? Quer dizer, eu moro aqui no Rio, mas trabalho pra lá. Trabalha pra lá. O... Engraçado que lá tá uma surpresa, né? O Russomano, cara. São Paulo, né? Não vai nem pra segundo turno. Não, e ele tava bem, né? Tava porra. Mas era um absurdo, né? O Russomano era um absurdo, né? Você tá fazendo um negócio bacana aí, você tá filmando a... Não, eu vinha comentando outra coisa. Eu peguei você, aí eu não quis interromper, porque senão eu ia perder o fio da miada. Inclusive, tava comentando sobre política. É. Sobre eleição e tal. Porque aqui o país ganhou, né? O Freixo, apesar de... É. Teve uma votação significativa, né? Eu não sei. Pra um cara que não tinha tradição em... Eu não sei o que vai dar. Eu acho que realmente o país ganhou, mas... Não é impossível que aconteça um... Não, mas a boca de humor, né? Normalmente não... Já saiu o resultado da pesquisa de boca de humor? Já, já saiu, já vendeu ele com 50 e pouco. Agora, em São Paulo, teve aquele problema. O que que foi? Foi a heraldina que a boca de humor tinha dado ela como... Como é. É verdade. É, eu me lembro. Aqui, né? Aqui que eu poteci. É. Agora tem que saber onde é que tu vai ficar exatamente. Pelo jeito, pela quantidade de carro, é aqui mesmo, né? É aqui mesmo. E o cara quer sair aqui. Logo agora, meu... Tem dois ônibus atrás. Vai ter que esperar, não tem ideia. Eu não tô com trocado. Ih, rapaz. Aí, aí não... Poxa 10. Não dá com 40, tá bom? A gente tem quebrado o meu galho aqui, já tá ótimo. Resolve. Será que deu? Deu. Os caras devem estar xingando a minha mãe aí. Muito bom. Mas é só que a pessoa vai corrigir a cutinha. Tá. Valeu. Obrigado, meu chefe. Bom trabalho aí. Obrigado. Mas tomara que dê o freixo, né? Deu o segundo turno aí. Seria legal. Vamos lá. Valeu. Valeu, abraço. Bom, pessoal. O cara é da... É... Da imprensa de São Paulo. E veio cobrir alguma coisa aqui no Maracanãzinho. São as urnas apreendidas. Agora é engraçado, vim cobrir urna apreendida, né? Bom, pra saber o que houve com a urna, né? Qual o motivo que foi apreendido. Bom, aqui eu tô fazendo o... O... A volta no Maracanã. Aproveitando, então. E... Eu tenho a minha filha, mora aqui perto do Maracanã. A minha filha é bonita, rapaz. É linda, minha filha. É linda, linda, linda. Daí eu nem falo quase sobre isso, né? Pois é. E é mãe do meu neto mais novo. Bom, pessoal. Então, é isso. Tô fazendo a volta aqui. Nem sei o que eu tava falando, mas comentando que eu ia voltar a comentar. Que engraçado, que o cara tava no portão do Maracanã. O que ele tava fazendo ali? Ele deve ter pegou carona com alguém, porque ali era lugar de nada. Aí a corrida deu seis reais e ele me pagou dez. Queria uma nota de cinquenta pra eu tirar seis. Aí ele me permitiu que eu tirasse dez. Aí facilitou um pouco. Ali na frente é o ERJ. Tá? Aquele prédiozão bem na nossa frente é o ERJ. É... Agora são dezessete horas e cinquenta e um minutos. São vinte e sete graus. Mas, rapaz, hoje fez um calor nesse Rio de Janeiro. Ah, sim. O que eu tava comentando é o seguinte. O subúrbio me dá uma certa agonia, rapaz. Aquele marasmo. Aquelas pessoas sentadas em frente do bar, tomando cerveja e jogando carta. Rapaz, aquilo ali me dá uma agonia profunda, cara. Aquilo é o final de vida mesmo. Acabou. Em terra, meu. Né? Interior. Isso me lembra interior. Interior, rapaz. É... Também tem dessas coisas, né? Que... Que... Né? De bucolismo e tal. Pô, isso... Isso eu entro em depressão, cara. Tá bom? Então é isso, pessoal. Tô voltando pro mesmo lugar, ó. A Rádio Oeste aqui. Valeu! Abraço! Tchau!